Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e vamos jogar PT Droga, eu devia ter começado imitando o presidente Lula E aí companheiros, e aí companheiros Então, vamos jogar PT, dar PT nas cuecas Português Ok, vamos ver, dizem que esse jogo é de dar literalmente um PT nas cuecas Cuidado, a fresta na porta é uma realidade paralela O único eu sou eu Você tem certeza que o único você é você Ai mamãe Ai Ai Caralho Cara, esse volume dessa televisão tá muito alto Eu vou morrer do coração jogando Ai, ai, ai Ai, não vira pra trás Socorro Mamãe Eu já tô todo cagado, cara Ai, tô mal no cu Por que que eu decido jogar isso? Olha só, é quase meia noite Meu Deus, sinto esses mullets Parece dois homens Ah, que ótimo hein Eu entrei no mesmo lugar Mas dessa vez a coisa não toca Não abre O rádio não está tocando Ah, quem? Aqui deixa uma casca de banana Gente porca Tá louco que eu vou me virar de costas Caralho Caralho Que coisa tensa, cara Nenhum botão funciona Só posso andar Aparentemente eu só posso andar e morrer de medo Aparentemente é isso Ai, Jesus Abriu a porta Vai ter um demônio me esperando atrás dessa flor ainda Nessa planta aliás Ainda são 11 horas e 59 minutos Que maravilha Caralho Caralho Que susto Não Tu não abre Muito bem Muito bem Muito bem Pá, pá, pá Cada vez que eu entro Ai, Jesus Caralho Caralho A porta fechou sozinha Barata saindo do chão O bebê chorando Esse inútil não consegue abrir a porta Que bom, hein Abra a porta Abra a porta, filha da puta Ah, que porra Que que eu faço aqui Eu espero a criança chorar Não, 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 não Não, não, não Ah Cara, que coisa sinistra Eu teria saído correndo de casa Não, 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 não Não, não, não Não, não E aí, o que que é pra eu fazer aqui Uh, no Não, não, não Tá, tem um bebê chorando Uma caralhada de comprimido Olha só, hein Mais nada Eu não posso voltar O que que eu posso fazer mais Nada acontece Ah Apertando esse botão Eu dou um zoomzinho Agora sim Agora sim Hora de se cagar de medo Caralho, que susto Caralho, que susto Tomar no cu, jogo desgraçado Vou encher você Vou encher você de porrada agora Olha só, tem um cachorro Puta que pariu Agora que eu sei dar zoom Nas coisas E aí, amigo Qualé Sai daqui Sai daqui, demônio Fala sério Fala sério E aí Ai meu Deus É É, fecharam a porta Atrás de mim Com o demônio dentro Muito provavelmente Bom Ok, estou preso dentro dessa piroca Vamos olhar dentro da privada Nada Nada Olha, está aqui o bebê Olha Eu acho que ele vai sofrer bullying no colégio Não digo nada Porra, me deixem sair Alguém tem uma madeira demoníaca Para ele E aí Então... Ai meu Deus Amém 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 O que eu deveria estar olhando que eu não estou olhando? A privada? Não. O teto. Não. O teto. O teto. O teto. O teto. Água de torneira pode ser perigosa. Fica a dica, amigos. O teto. 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 Eu nunca mais acordo, quer dizer, nunca mais. Saiu de noite no meu quarto agora. E aí, o que que eu tenho que fazer aqui? Porra, velho. Cansei dessa vida de sustos. I said look behind you. Vai tomar no cu, porra. Ah. 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 pelo jeito eu tenho que fazer alguma coisa eu tenho que fazer alguma coisa porra, eu não sei o que fazer, sinceramente sinceramente eu desisto toma no cu, cacete, toma suço é, o jogo não tá, não tá rolando e eu também cansei dessa vida ah não, de novo isso bom galera, cansei, chega curtam, se inscrevam, favoritem, deixem comentários e até a próxima, tchau ah e curtam pelos meus sustos também vai tomar no cu quase me caguei aqui nas calças